E aí gente, estamos aqui para mais um vídeo de Batman Neto e... O que é isso? O que é isso? Eu fui ferido por esse monstro, eu tenho que achar o Batman Neto, eu vou levar isso aqui para ele. A casa está cheia de monstros. Não, mais um. Vai estar o Batman Neto, ele está ali, ele está dormindo, já tirou um cochilo. Batman Neto. O que foi? Eu fui ferido. Eu fui ferido. A casa está cheia de monstros. Você vai ter que salvar a casa. Mas quem tem que ser monstros? Isso não é gente? São Scorpionex. Scorpionex? É. Eles destruíram várias coisas e me feriram. Você tem que capturar os anéis da recuperação, senão você vai ficar sem o seu Fabiano Metal. Tomi, eu trouxe aqui as armas para você detê-los. Muito obrigada. Agora eu vou dormir enquanto você vai capturar eles. Não, pai pessoal, não faz. Muito bem. É. Gente, agora eu estou sozinha, então agora eu vou ter que destruir os 4 metros agora. Tem um. Tem um. Gente, olha isso. Tem um ali. Tem um ali. Tem um ali. Pera. Tem um ali. O meu. Tem um ali. Olha. Gente, agora eu estou dentro da casa e os Scorpionex estão aqui. Eu vou ter que descobrir as pistas. Para depois eu descobrir as pistas. Eu vou ter que estar tudo, as pistas, estão tudo em japonês e eu vou conseguir ler japonês. Olha. Toma ali, toma ali, toma ali Toma ali Olha, eu disse que eu disse Eu vou tirar na boca Eu vou tirar na boca, viu? Vamos lá Começar por esse Toma essa! Tô! Foi fácil Vou desce! Agora vou outra Tá ali Tá ali esse Tô ali Caiu pra baixo, meu Ali, embala Gente Tem uma bala aqui que eu tirei Aqui essa bala Que eu tirei Que eu tirei Gente Aqui escorpião Olha como ele tá coitado Coitado Ei, se... Olha ali Só que eu tô vendo Tem um gigante ali Tem um gigante ali Meu, tem um gigante ali Tem um gigante ali, ó O reflexo Daquele gigante Ai Ai Aqui tá coitado Viu? Melhor Vou carregar Minhas coisas aqui Pra eu matar essas coisas Toma essa Tem um aparelho no gabinete meu Tem muito Toma essa Eu vou matar esse Toma essa Desquiriu Icha Ficou Oh meu! Não cae aqui! Esse que é empolado meu Agora de pombas, pô gigante Quer ver se o tamanho meu O tamanho desse Põe Ah, eu tenho um pneu Olha como tem um Tem pistas por ai Ah, eu esqueci de ter essa pista Se não Não tem pistas nenhuma aqui Só tem pistas por mim Ah, tem bola ali Aquele caiu meu Aquele tá muito engraçado Eu vou destruir aquela engraçada Depois de ver aquelas pistas No vídeo Mantei ele Matei meu, matei Deixa eu ver Uma pista Uma pista em japonês, ó Raburi ali Soba Quer dizer que o Scorpion e Nex Estão Quase Terminando de Demolir a nossa casa Estão demolido É melhor para a quiz É melhor para a quiz Logo Tem outra pista aqui Eu lembro Aqui Rabushi Tem outra pista O Scorpion e Nex Tem um gigante Que vai Deitar nos demolir inteiro E nos arrancar É melhor a gente destruir aqui logo Vamos Vai Naquele eu vou dar Dois tiros de peixe Tá, vamos Tem outra Tem outras pistas Vai Vamos lá Tem outra pista aqui Vai vir Os Scorpion e Nex Já foram derrotados E comemore sua vitória Agora Mas só que A gente recomende O Scorpion e Nex Então quer dizer Que assim O Jashikobo Então quer dizer que Comemore sua vitória Com videogame Ou qualquer coisa Que você se divirta Entendeu? Então é melhor a gente Fazer alguma coisa Pra comemorar nossa vitória E tudo Gente A gente A gente Comemorou a nossa vitória E agora o que A gente achou? O Jashikobo Para salvar o Fabiano Metal meu E Tem um aqui Para mim Tem um de morcego Boa Meu Tem um de morrer Tem um de morcego Ai agora Eu vou ser um deus Nos Vídeos Agora Eu sou um deus Meu Agora eu sou um deus Eu sou um deus Agora O do batmanetal Do rock'n'roll Achei O do rock'n'roll Vamos embora Para a varana Salvar o Fabiano Metal Vamos Vamos nessa Eu vou colocar isso logo Gente Eu vou colocar isso logo Vamos nessa Coloquei Batman Neto, você conseguiu me salvar Você colocou os anéis da salvação É o anel do rock'n'roll Ah, é um para cada Ah, você conseguiu um para você também? É o anel do morcego Ah, legal E você conseguiu destruir os monstros? Aham Todos eles? Que legal E até aquele grandão Mas só que tinha uma pista que o Scorpion estava quase demolindo nossa casa Ah, ele ia demolir nossa casa? É, ele ia demolir a casa deles É aqui Mas só que eu derrotei todos E eles agora vão arrumar outro lugar Ah, que bom que você conseguiu salvar nossa casa, né? É, mas só que se lembre que isso foi uma coisinha Que coisinha? É Eu não quero falar isso Não quero Pai, então não fala Gente, obrigado por o apoio aí, viu? Ter salvado nossa casa e assistido aí o nosso vídeo Você me assustou Eu assustei você, foi? Pai, você me assustou pela descançada Ah, então você vai avar a lente aí Pode dormir de novo Não, mas eu tenho que dar um tchau Dá tchau para o pessoal, então Tchau gente, até o próximo vídeo Valeu Bom, o Batman Neto já dormiu de novo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se divertido bastante Não esqueçam de curtir a gente nas redes sociais Dar o like no vídeo também Compartilhar E comprar nossos livros lá no Clube de Autores, certo? Um abraço e até o próximo vídeo Valeu Você está dormindo nada, amiga Valeu